Eu sou peão da caminhada, acordo de madrugada No corre de quem trabalha, agradeço a Deus Eu sigo a sua luz, falo com meu Jesus Carrego a minha cruz, ando em retidão no comando de Deus Coloco a armadura e os problemas fiz esterco Atubar a terra e florescer com frutos dignos E plantei chorando, colho rindo Sem passar por cima de ninguém Em humildade, sim, eu não desisto Sigo caminhando e expressando o Cristo É difícil correr do mais quem me garantiu Em nenhum momento me deixa sozinho Minha fé está no alto e ele vai cumprir A boa obra que há em mim Firme eu vou seguir Fiel até a morte, até o fim Nada me segura, enfim Invencível, imparável, Deus que me formou assim Eu oro pra aquele do alto Peço que abençoe, multiplique e proteja Todos os meus aliados e quem deseja o meu mal Peço a Deus que tenha piedade do seu coração banal Então acorda agora e bota Pois quem que quer te parar é o mal Decida agora, não para por nada Não tema mais o mal Então acorda agora e bota Pois quem que quer te parar é o mal Decida agora, não para por nada Não tema mais o mal É, Márcio Torres da Oliveira É Fê Eu sou penão da caminhada Acordo de madrugada No corre de quem trabalha Agradeço a Deus Eu sigo a sua luz Falo com meu Jesus Carrego a minha cruz Ando em retidão no comando de Deus Coloco a armadura e os problemas fiz esterco Adobar a terra e florescer com frutos dignos Que plantei chorando, colho, rindo Sem passar por cima de ninguém E humildade, sim, eu não desisto Sigo caminhando e expressando o Cristo É difícil o corredor, mas quem me garantiu Em nenhum momento me deixa sozinho Minha fé está no alto e ele vai cumprir a boa obra que há em mim Fim, eu vou seguir Fiel até a morte, até o fim Nada me segura, enfim Invencível, imparável Deus que me formou assim Eu oro pra aquele do alto Peço que abençoe, multiplique e proteja Todos os meus aliados e quem deseja o meu mal Peço a Deus que tenha Piedade do seu coração banal Então acorda agora e bota Pois quem que quer te parar é o mal Decida agora, não para por nada Não tema mais o mal Então acorda agora e bota Pois quem que quer te parar é o mal Decida agora, não para por nada Não tema mais o mal Deixa seu like, seu comentário E compartilha com toda a família, viu? Foi!